Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de visita guiada e narrada da Vila Ipanema Imobiliária. Hoje eu vou trazer pra vocês em Botafogo, um lindo apartamento super mobiliado e equipado pra locação. São 95 metros quadrados, 3 quartos, 3 banheiros, sendo 2 suítes, né? Isso é muito legal, vaga na garagem. A infra de lazer, inclusive, é numa cobertura panorâmica de uso comum. Fantástico, e claro que eu mostro em detalhes pra vocês. Vamos lá, vamos começar com esse salão pra dois grandes ambientes. Ficou até mais um ambiente ali, que eventualmente você pode decorar ao seu gosto. Temos um sofá de esquina aqui, com um rack, a TV instalada, ventilador de teto, ar-condicionado, cortinas translúcidas. Todos os lustres, todas as luminárias, ali tá o acesso à cozinha, porta social. Circulação pra entender a geografia do imóvel e distribuição dos cômodos. Banheiro social, que vai atender a esse quarto. Suíte. E a segunda suíte é uma generosa dependência de serviço revertida. Já, já eu mostro pra vocês. Então, aqui nesse apartamento é um banheiro por quarto, literalmente. Vamos lá. Primeiro quarto tem uma cama box baú, queen size, com mesinha de cabeceira dos dois lados. Quadro. TV instalada na parede. Área split pra atender. Cortina translúcida. Telinha mosquiteira no apartamento todo. Temos uma mesa de trabalho e estudo do lado de cá. Mostrar a vista aqui, copas das árvores também, super bucólico, montanha. E são ótimos e impecáveis. Armários embutidos são modernos, quatro portas bem grandes. Vou, inclusive, aproveitar pra mostrar ele aberto pra vocês. As quatro portas têm amortecimento, isso é muito legal. Tem os gavetões, tem duas sapateiras com rodízio, cabideiros, nichos. Novíssimos. Ok. Banheiro social que vai atender esse primeiro quarto. Ótima bancada em mármore, água quente na pia, aquecedor. Tá lá na área de serviço pra atender a casa toda, como deve ser. Ótimos armários sob a bancada, madeira de verdade, espelho, box blindex. Entrando nos domínios da suíte, temos um hallzinho de entrada aqui que dá um pouco mais de privacidade pro casal, pra quem for utilizá-la. Somos recepcionados já por uma cômoda. Ótimos e profundos armários embutidos, madeira de verdade. São quatro portas bem grandes, mas antes de mostrá-los por dentro, temos uma cama queen-size baú. Ela é uma queen plus, é um pouco maior que uma queen-size padrão. Tem a cabeceira colchoada, TV instalada do lado de cá, ar-condicionado, mesmo visual para as copas das árvores, montanha, outro ângulo aqui. Deixa eu mostrar esses armários pra vocês. Prontinho, são diversas gavetas, prateleiras, cabideiros, ainda temos as quatro portas lá de cima. Ah, além do ar-condicionado, ventilador de teto. Aqui na cabeceira da cama tem um papel de parede muito charmoso. Se não for do seu agrado, proprietário permitir, é só trocar. Banheiro da suíte espaçoso, tem uma bela bancada em mármore, ótimos armários sob a bancada, madeira de verdade, inclusive com gavetas, né? Espelho, box blindex espaçoso, tem inclusive prateleiras de vidro temperado para produtos de banho. E do lado de cá, vocês verem como o banheiro é espaçoso. Ele tem bidê e o vaso com a caixa acoplada, janela trazendo ventilação e iluminação naturais. Lembrando que além dos armários ainda temos a cômoda, né? Voltando ao salão, vamos então à segunda suíte, que é uma generosa dependência de serviço revertida. Ela tem uma cama de solteiro baú. Além de atender bem como o quarto, pode ser um bom quarto de hóspedes, um espaço de home office, tem janela trazendo ventilação e iluminação naturais, uma ótima cômoda. Do mesmo piso do restante do apartamento, esse laminado muito bonito, TV instalada na parede, ventilador de teto. E o banheiro é completinho, pia, vaso com a caixa acoplada, o chuveiro com aquecimento da água a gás também. Temos um espelho aqui. Ah, e mais umas prateleiras aqui para auxiliar com produtos de banheiro. Vamos então à cozinha e depois a gente vai dar uma volta pela super infraestrutura de lazer do condomínio, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. E além da infra do condomínio, quem conhece a Nova Urca sabe que você tem a praça aqui atrás. Não vou lembrar o nome da praça agora, mas vou colocar por escrito na legenda para vocês, que é uma praça com quadras esportivas, parquinhos, muito paisagismo, árvores frutíferas. Vamos lá. Cozinha, uma super copa cozinha, onde temos uma bela bancada para refeições rápidas, café da manhã. Os armários estão novíssimos, impecáveis. Geladeira duplex grande, filtro com água gelada, micro-ondas. Só abre espaço aqui, inclusive, se quiser colocar mais um freezer, com uma adega. É uma bela bancada em granito, com a cuba em aço inox bem grande. A torneira aço inox também direcional, com água quente. Lembrando que o aquecedor está lá na área. Temos portas em vidro assadas, com as prateleiras em vidro temperado. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu mostrar um pouquinho desses armários aqui. Eles estão novíssimos, conforme eu comentei. Muito bom. Temos as cadeirinhas aqui para a bancada. Fogão de quatro bocas, novíssimo. Depurador. Temos uma separação da cozinha com a área de serviço, com essa bancadinha, prateleira. Isso é muito legal para tempero. Área de serviço espaçosa. Tem uma máquina de lavar bem grande, tanque em louça. Cabideiro para auxiliar na hora de passar roupa. Ótimos armários aqui também. Um secador grande de teto. Aqui é vidro do chão ao teto. Não é prisma. Corre um ar muito bom. E um aquecedor grandão, automático. Está aqui na área de serviço para atender a casa toda, como deve ser. Tábua de passar. Cesto de roupa. Ok. Outro ângulo aqui. Vamos, então, à cobertura panorâmica. Vou mostrar para vocês aqui o hall dos elevadores. São seis apartamentos por andar, sendo três do lado de lá e três do lado de cá. Então, você só tem dois vizinhos de porta por ala. São dois elevadores. Um social de serviço, acesso à lixeira. Vou mostrar aqui o elevador social para vocês. Um piso muito bonito em granito. Esse acabamento todo em aço escovado. Espelhão. E o elevador de serviço tem um tamanho ótimo, que ajuda muito na hora da mudança. Muito bem. Vou começar a mostrar aqui as áreas comuns, pela cobertura panorâmica de uso comum. Mais precisamente, aqui da área da piscina. E essa linda piscina é cercada por um grande ecodec. São diversas espreguiçadeiras, cadeiras. Aqui tem uma parte com todo, cobertinho. Mesinhas. Com essa vista linda aqui para a montanha, para o verde. Nada de barulho de trânsito. Saindo da área da piscina, temos aqui o chuveirão. Uma belíssima área gourmet. Um espaço para receber a família, os amigos. Repleto de mesas, cadeiras. Tem TV instalada aqui. Inclusive, o bar com as banquetas. E ao lado, aqui na área gourmet, nós temos a churrasqueira. A churrasqueira bem grande, com uma boa copa de apoio. Temos aqui as banquetas. Maravilha. Ambiente coberto. E ainda tem os todos. Então, mesmo que chova, não atrapalha o seu churrasco. Uma sala de ginástica com piso emborrachadinho. Com uma esteira. Espaço muito legal para fazer exercício funcional. Ao lado da sala de ginástica, nós temos a sala de repouso da sauna. Onde temos mais uma bike. Uma maca para massagem. E aqui nós temos dois chuveirões. E uma ótima sauna seca. Com dois bancos. Muito bem mantida. Espelhinho. E não para por aí. Além da infra da cobertura panorâmica, no andar térreo, ainda temos um playground. Tem um totó, um pebolim. A brinquedoteca com a mesinha de desenho. Lousa para desenhar. Diversos brinquedos. Muito bem decorada. E ao lado. Onde você pode aproveitar esse espaço da área kids, né? Você tem um excelente salão de festas. Tem uma mesa enorme, inclusive, para o bolo. Cadeiras. Cozinha de apoio. Banheiros. Inclusive, parece besteira, mas não é. Os dois elevadores, tanto social quanto de serviço, atendem aos dois andares subsolo. Das garagens. O apartamento tem direito a uma vaga. Todas as vagas são soltas. Ninguém prende ninguém. Não precisa deixar a chave, nem empurra carro do vizinho. Área de manobra. O prédio possui uma luxuosa portaria 24 horas. Câmeras de segurança. Aqui você tem o acesso aos elevadores, tanto social quanto de serviço. Entrada de serviço, banhistas. E quando você sai do prédio, para um lado você vai para a rua. Por outro, você acessa praticamente mais um parque. Temos aqui uma trilha ecológica com rampa, né? Legal. Temos uma escadinha aqui para cortar caminho. Vamos acessar, então, a Praça General Leandro. Uma ótima quadra poliesportiva, cercada de muito verde. Aqui temos árvores frutíferas, como acerola, pitanga. Legal. Nesse cercado, nós temos o parcão. Muito legal, para quem tem cachorro, descer. Temos barras para exercícios. Academia da terceira idade. Ali eu não vou mostrar muito de perto, porque tem criança brincando. Nós temos um parquinho para as crianças, uma área kids. E lembrando, pessoal, que é todo momento dos nossos vídeos. Você pode dar uma paradinha, tirar do modo tela cheia e acessar na descrição a todas as informações pertinentes ao imóvel. Valor, valor de condomínio, IPTU, metragem, garagem, entre outros detalhes. E, é claro, o link da Vila Ipanema Imobiliária. Espero muito que vocês tenham gostado. Não deixe de clicar no link, curtir e comentar os nossos vídeos. Inscrever-se no canal para receber outros vídeos de imóveis, assim como esse. Siga-nos nas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram, TikTok. Não deixe de assistir os outros vídeos de visitas guiadas e narradas da Vila Ipanema Imobiliária. E até logo!